Hoje a noite é guerra E você de São Paulo? Abraça o amigo Abraça o parceiro Abraça a amiga Rebrada por lá, abraça, abraça Abraça o amigo Abraça o amigo Eu disse um, dois Joga a mão pra ser amigo Deixa o carro Deixa o carro Deixa o carro Deixa o carro Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais um lado, um GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Consegue tomar xandô e toma o isca, né? Se tem xandô Pode descer Se tem tequila Pode descer Toma xandô Pode descer Se tem tequila Pode descer Vai virar, virando Vira, vira Vira, virando Vai no vira Vira, virando Pra ela descer, descer Ela descer Vai descer Não mexe com o gigante Que o gigante é bravo Ou não brinca com a Nelson Que ele é bravo Não mexe com o gigante Ou não brinca com a Nelson Que ele é bravo Não mexe com a nossa amiga O que é que é que é que é pra mim? Abaixem as mãos, abaixem as mãos Como que vamos finalizar o carnaval em Salvador? Agora bloca as moquianas, depois o camarote clube, volta para a casa, descansa e quarta-feira tem a rastão 6 de fevereiro, 16 de março Estamos na caminhão agora do trio, bloca as moquianas Vamos, baby, come on, put your hands up 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 O verão já começou, acabou moderação Tá tudo controlado, já brindei meu coração Que eu sei tô libertado, vamos comemorar Carnaval que tá chegando na pipoca de abaná Tô solteiro, daquele jeito, eu tô solteiro Agora eu falei, eu vou comer até o 3 pra fora Já dá a mãozinha pra cima, já dá a mãozinha pra cima Um, dois, um, dois, três, bora Eu tô solteiro, daquele jeito, eu tô palestra É isso, mordo Eu tô solteiro, daquele jeito, eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Tô solteiro, daquele jeito, eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Eu tô solteiro, daquele jeito, eu tô solteiro E agora é essa parte, eu gosto dessa parte, ó O Léo, escute essa A gente tava com o ministro, aí ele fez voo, eu vim aqui pra casa, tomava uma cachaça Eu falei, beleza Falei, então amanhã eu volto pro cinema Ele, beleza, eu vou pra minha casa, deixei ele tomar uma cachaça Eu tô solteiro, eu tô solteiro Aí, acorda oito horas da manhã do outro dia Amor, e aí, eu tô tomando cachaça aí, deu Ah, então, oito horas da manhã do outro dia Oito horas da manhã do outro dia Entendendo ainda como é que funciona a situação? Ele é Daqui a pouco eu vou subir pra subir, ó Oito, nove, dez Não vou perder, é uma da tarde Aí, eu falei, você tá lembrado que a gente tem sininho pra hoje, né? Que você compreendeu comigo, aí Vem, a gente vai pro cinema, vamos fazer, você promete, ele tá ao medo Sim, meu amor de Deus Oxi! A melhor pior é ser da fonte Tá aqui, você não interessa, né? Você deve ter que falar com ela Quem que, ah, pede, se pede, vá Aí vai confiar A tua pede 3 Repta na bunda e treme Olha pra trás e treme Você só desce e treme Treme, treme, treme Repta na bunda e treme Olha pra trás e treme E assim, só vale se o bumbum treme Treme aí, treme aí, vamos Treme, ê Treme, treme, treme Prende, prende, prende Siga a Goiânia! Chega, chega, chega Gostou mais de palmas que a gente vê em vocês